O vereador Rinaldo Júnior exaltou a importância do movimento sindical durante reunião ordinária da Câmara do Recife. Na última sexta-feira, por unanimidade, fui reconduzido como presidente estadual da Força Sindical de Pernambuco. O movimento sindical, inclusive, é um dos movimentos que liderou a luta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O que seria do trabalhador sem o movimento sindical nas ruas? O movimento sindical combativo. Está aí hoje todas as ameaças que o trabalhador tem passado. E aqui na Câmara a gente não vai permitir. A gente precisa cada vez mais fortalecer essa luta, fortalecer o trabalhador. Por isso, Osmar Ricardo, no próximo dia 7 de abril, vai ser reeditado o CONCLAT, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que vai reunir as 12 principais centrais sindicais do nosso país, para que juntos podamos apresentar a nossa proposta de participação nas eleições desse ano. Eu estou aqui hoje. E na Câmara Municipal a gente já conseguiu importantes vitórias. E eu posso citar que hoje, na cidade do Recife, por essa luta, a gente que veio do movimento, a gente conseguiu aprovar importantes projetos que beneficiam o trabalhador. Como, por exemplo, a lei que impede o atraso de pagamento de salário dos trabalhadores terceirizados no nosso município. Lei de nossa autoria. Isso foi possível, Osmar Ricardo, porque o trabalhador confiou no nosso mandato, confiou no nosso nome por estar aqui hoje. E aí eu não poderia deixar de citar isso. Queria agradecer a todos os sindicalistas, em especial da Central Sindical, que me deram uma confiança de forma unânime, de estar para reconduzir por mais quatro anos essa Central Sindical. Quero agradecer aos meus pares, que nunca viraram as costas contra o trabalhador. Sempre estiveram conosco nas nossas causas. E quero agradecer à minha família por dar todo o apoio necessário para a gente conseguir continuar nessa luta. Muito obrigado, senhores. Vamos à luta, porque tem muito a se fazer ainda no nosso município.